TV Márcio Araújo TV Márcio Araújo Olá, cara de guaraná Tô aqui com a minha amiga Ofélia Oi, oi pessoal da TV Márcio Araújo Tudo bem? Oi, Márcio Oi, tudo bem, querida? Ofélia, olhando aqui A gente é bem diferente, né? É? Você acha? Ah, sim, a gente é muito diferente um do outro Olha só, eu sou um menino Você é uma menina É verdade, você tem razão E eu sou da cor de chocolate E você é... Cor de rosa Eu sou da cor dos porcos Cor de rosa Mas olha, eu amo chocolate Ah, eu também, eu amo muito chocolate Ó, tá vendo? Isso também a gente é igual É verdade, a gente é igual nisso Ah, sabe uma coisa que eu adoro também? Eu adoro comer Ai, eu também Mas eu como de tudo Eu também De tudo, de tudo, de tudo E eu também gosto de dormir muito Eu sou dorminhota Ai, eu adoro dormir, adoro dormir Adoro dormir Olha, viu? Quanta coisa A gente tem igual? A gente tem muito mais coisa igual Do que diferente Muito mais É A gente é bem igual Bem igual? Obrigado, viu, Pélia Até parece, viu? É, e ó, você aí Curte a minha TV aí, ó TV Martara Ur Isso, 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 ó Urte e se inscreve Tá bom? Beijos Tchau